Na zona leste de Manaus, as reclamações por causa do transporte público são constantes. Nossos repórteres flagraram diversas infrações de trânsito cometidas durante um trajeto em um ônibus. As cenas foram registradas por pessoas que acompanharam a discussão. O condutor do carro vermelho discute com a motorista do alternativo, que reage dando ré no veículo. A confusão aconteceu há cerca de duas semanas na Avenida Altaz Mirim, região leste de Manaus. Nós conversamos com o condutor que impediu o deslocamento da lotação. Ele mostrou para a nossa equipe o carro, que ficou parcialmente destruído, e contou como tudo aconteceu. Eu agarrei, entrei no meu carro, peguei o cadeado do meu carro que eu tranco, o tranco volante, peguei o cadeado para me defender. Nós também fomos atrás da cooperativa que faz a gestão dos alternativos. Na Manaus Cooper, ficamos sabendo que a motorista da lotação envolvida foi afastada das funções. Ele quebrou uma janela, onde ela tomou essa atitude drástica, né? Ela não deveria ter tomado esse tipo de atitude. Um outro dado curioso descoberto pela reportagem é o histórico de multas do alternativo mostrado nas imagens. Desde 2010, foram 40 multas. Quatro delas estão em atraso, bem como a documentação do veículo. A concessão é dada pela SMTU, Prefeitura. E é ela quem tem a obrigação de retirar o veículo de circulação? É eles que vão avaliar. Provavelmente, quando abrir de novo a licitação, eles façam esse bloqueio, né? São 11h30 da manhã agora, estamos na grande circular, sinal aberto desse lado. Mas quando a gente vira para o outro lado, dá para perceber a confusão de veículos, um em cima dos outros. A parada de ônibus aqui acaba ficando acumulada. Os alternativos e os ônibus competem por espaço e muitas vezes param dessa forma, no meio da rua, para que os passageiros subam e acabam então interrompendo todo o trânsito. A gente observa a parte de trás, o trânsito muito lento, só porque um ônibus decidiu parar na faixa do meio. E isso acontece ao longo de todo o dia. É uma situação que causa extremo constrangimento para as pessoas que trafegam nessa região. Eu decidi encarar uma viagem a bordo de um dos alternativos. Pedi parada em uma rotatória e consegui a atenção do motorista, que parou em local proibido. Durante todo o trajeto pela avenida, o condutor utiliza a buzina de modo prolongado, o que é considerado uma infração de trânsito leve, com multa de R$ 88,38. Também fui surpreendido ao descer do veículo. Dá para receber nessa viagem que eles não têm parada certa, eles não pararam aqui, eles vão parar num lugar próximo também. Vocês têm que ter cuidado para descer, porque a gente para exatamente no meio da rua, não é? Não para no lugar apropriado. Então o risco da gente ser atropelado ao descer da lotação é iminente. E é preciso toda uma atenção, todo um cuidado para evitar mais surpresas. Quem utiliza o transporte público reclama da imprudência dos motoristas. De idade, às vezes nem esperam. E os carros, tem uns que respeitam, tem outros que não respeitam. E precisa ficar atento para não perder o ônibus. Tem que ser no meio da rua assim para conseguir pegar o ônibus. No meio da rua, para você ver como é que é a função aqui? Não, ele passa direto. Ele passa direto. E tu perde. Olha só essa boa notícia. O prefeito anunciou que o Bosco da Ciência vai abrir neste sábado. O anúncio da reabertura foi feito durante a assinatura da Carta de Intenção, que oficializou as ações emergenciais a serem tomadas pela Prefeitura para a manutenção do funcionamento do Bosco. E a solenidade contou com a presença da diretora do INPA, Antônia Franco. Nesse primeiro momento, serão disponibilizados 20 estagiários e 46 bolsistas para desempenhar as atividades aos visitantes. Bora ver como é que está o trânsito ao vivo. A gente vai mostrar agora a Avenida de Jauma Batista, bastante movimentada. Você que está saindo aí da sua casa agora. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Até amanhã.